Meu velho carro Todo sujo de poeira E coberto de ramagens Foi o presente Que meu velho pai deixou E a tempo Deus levou E não volta nunca mais Foi o presente Que meu velho pai deixou E a tempo Deus levou E não volta nunca mais Meu velho carro Tem coberto de poeira Já foram quantos janeiros Que não voltam nunca mais Ainda me lembro De quando ele era carreiro Eu na frente de candeeiro E os bois e um carro atrás E os bois e um carro atrás Mas o destino Pouco a pouco foi levando Tudo foi se acabando E não resta nada mais Música O체가 Do made E eu como eu Acredito Obrigado.